Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo você que me acompanha mais uma vez nessa oração de bênçãos e súplica da bênção do Senhor. Hoje é dia 14 de janeiro de 2022. Hoje a palavra de Deus vai nos falar da misericórdia do Senhor para com aqueles que sofrem, mas têm fé. Convente o momento em que estamos juntos para dar aí o seu like, curta, também se inscreva se você ainda não é inscrito e distribua e caminhe para muitas pessoas esse vídeo para que nós possamos divulgar ainda mais esse canal de fé e evangelização. Vamos iniciar com muita fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, atendei como Pai as preces do vosso povo. Ai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-lo. Nós pedimos em nome de Jesus, vosso Filho amado, a luz e na força do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu com o amor de Cristo. Vamos ouvir o Santo Evangelho de hoje, dado do livro de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que Ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que não podiam encontrar lugar nem mesmo junto à porta. E Ele os instruía. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por quatro homens. Como não pudessem apresentar-lhe por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava e por uma abertura desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, Filho, perdoados te são os pecados. Ora, estavam-lhe sentados alguns escribas e diziam uns aos outros, Como pode este homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados se não Deus? Mas Jesus, penetrando logo com o seu espírito os seus íntimos pensamentos, disse-lhes, Por que pensais isso nos vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Pecados te são perdoados ou dizer-lhe, Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra e seu paralítico. Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante, ele se levantou e, tomando o leito, foi-se embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo, Nunca vimos coisa semelhante. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Irmão e irmã, aqui nós vemos uma passagem da Palavra de Deus que fala sobre uma superação pela fé. Como é importante lutar pela fé. Como é importante que você sempre lute pela sua vida, pela sua fé, baseado na sua fé. Porque o edifício espiritual da sua vida, meu querido, minha querida, é a sua fé. E hoje nós vemos, claramente, Jesus mostrando uma misericórdia sem igual, sem tamanho, para com aquelas pessoas que estavam ali próximas dele. Jesus foi, novamente, a Cafarnaum. Foi para dentro de uma casa, de um lugar de paz, de alegria, de harmonia, de conforto. Lugar de partilha, de misericórdia, diálogo, comunhão, de perdão. Podemos dizer, todas essas qualidades de um bom lar. Por isso, estou dizendo que Jesus chegou a uma boa casa. A uma casa onde se vivia essas qualidades que se deve ter num lar. E eu repito a você, o lar é um lugar de paz. Ali nós devemos encontrá-la. De alegria, de harmonia, de conforto. É um lugar onde se partilha a vida. Onde se exerce, se vive a misericórdia, o diálogo. Onde as pessoas estão em comunhão. Onde há perdão, onde há amor. Onde a vida é celebrada. Jesus foi para um lugar como este. E começa a ensinar, começa a anunciar estes valores. Valores até muito maiores que estes. Que são valores grandiosos do reino. Para que as pessoas entendam o que significa o amor de Deus em nossas vidas. Todos estes adjetivos, estas palavras que nós dizemos aqui, a respeito de um lar, são valores fundamentais. Que formam o caráter de uma pessoa que prepara uma vida para que ela seja bem vivida, para as lutas deste mundo, desta vida. E a mensagem de Jesus nos faz uma família equilibrada, uma família santa. Uma família que vive qualidades. Uma palavra que edifica, constrói, liberta. É uma palavra que reconcilia, salva. Por isso as pessoas iam ao seu encontro em quantidade. Onde quer que soubessem que o Senhor estava, eles o procuravam. Entrou ali, nessa casa, para ensinar. Uma multidão se afolava, se ajuntava para vê-lo. A casa se encheu, um monte de gente em volta da casa, todos tentando ouvir uma palavra sua. Um público que, pela própria leitura do Evangelho, nós vemos que era diversificado. Como acontece, meu irmão e minha irmã, quando se reúnem muitas pessoas. Tem aqueles curiosos, tem aqueles que vão atrás dos outros, tem aqueles que estão ali para falar mal. Nós vimos os escribas ali, acusarem o Senhor de blasfemo. Queriam até entregá-lo à morte. Nós vimos aqueles preocupados com o bem-estar das pessoas. Nós vimos aqueles de boa fé. Estavam ali, a sua grande maioria, para ouvir e se alimentar da palavra do Senhor. Jesus, mesmo sabendo das contradições, dos motivos de alguns, recebe a todos. A humildade, uma simplicidade esmagadora. E revela a todos a novidade do reino. Diz que esse reino é para todos aqueles que se voltarem para o rebanho do Senhor. E deixarem, e valorizarem as coisas de Deus. E quiserem fazer um novo caminho na vida. Pai, acolhe todos os seus filhos. Mesmo sabendo que entre eles existem aqueles mais limitados, menos limitados. Mas o Pai está de braços abertos para todos. O Senhor espera que nós reconheçamos o Seu amor e voltemos para a Sua casa, que é uma casa de harmonia e de paz. E nesse contexto, meu irmão e minha irmã, de ambiente e ensinamento, aparece esse paralítico, carregado por quatro homens. Uma multidão tão grande que impede-os de chegar até Jesus. Eles não conseguiam chegar pelas vias normais. Mas eles tinham tanta fé, aqueles quatro homens, junto com aquele paralítico, que eles encontraram uma forma de superar esse problema. Encontraram uma maneira de alcançar o seu intento. Não se entregaram à ideia de fracasso. Não conseguiremos, voltemos para casa. Nunca disseram isso, não disseram isso. A casa estava cheia, mas eles foram perseverantes, eles foram confiantes, eles tiveram esperança e criaram uma maneira de fazer o Senhor ver aquele homem paralítico. Acharam um buraco, um furo do pé. E foi ali que eles fizeram com que aquele homem descesse à frente do Senhor. Foi graças à ousadia daqueles homens, e aquele homem que estava excluído porque estava excluído, porque ele não tinha condições por força própria, e nem cinco, quatro, mais eles chegando até Jesus no meio de uma multidão. O Senhor deu-lhe toda a atenção. Por por que foram ousados. É assim que Deus vem ao encontro dos que nele esperam e confiam. É quando nós fazemos de tudo para estar na presença do Senhor. Quando nós nos esforçamos, leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mudos falam, os poxos andam, a boa notícia é anunciada aos pobres. E o reino de Deus, meu irmão e minha irmã, é aberto para todos aqueles que quiserem de coração sincero. E aqueles homens, aqueles quatro homens, junto com esse paralítico, demonstraram que é fundamental não desistir. Voltaram até o fim, meu irmão e minha irmã. Eles acreditaram que Jesus era diferente, que a mensagem dele era diferente. Eles acreditaram e tiveram esperança e por isso encontraram uma forma de se encontrar com Jesus. Esforçaram demais, mas conseguiram a graça. É assim que nós demonstramos nossa conversão ao Senhor. Nas lutas, enfrentando as dificuldades, é sabendo que vale a pena lutar por aquilo que nós cremos. Eu luto contra mim mesmo, eu luto contra essa tentação, eu luto contra essa situação que está atrapalhando o meu caminho. Porque eu sei que esse amor é sem igual, é inigualável. Eu tenho que chegar até o Senhor. Eu tenho que alcançá-lo. Eu preciso dessa bênção, eu preciso dessa graça na minha vida. E muitas vezes, meu irmão e minha irmã, existem momentos únicos onde nós precisamos do Senhor. Quando as pessoas não acreditam nesses momentos únicos e extremos que muitas vezes passamos, aí é que acontece o desespero. aí é que tudo se mostra perdido. Porque nós confiamos em nossas próprias forças ou não queremos nos confiar a graça de Deus. Então, nós saímos fracassados, decepcionados, frustrados, angustiados. Perdemos. Quando nós cremos no Senhor, nessas horas extremas, nós já estamos tão preparados. Nossas forças criam motivos e formas para fazer o Senhor nos ouvir. E aquele esforço de fé, pela fé, fundamentado na fé, que trouxe aquele homem à cura. A fé deu a mão de Jesus para olhar para aquele homem no meio de uma multidão, perdoá-lo os pecados, perdoá-lo de seus pecados e dar a ele a graça de caminhar saudável novamente. Não é que o Senhor não saiba das minhas necessidades. Aliás, Ele sabe sim. Ele conhece cada uma delas. O Senhor conhece aquilo que eu necessito, aquilo que eu preciso para a minha felicidade. Eu sempre tenho dito a você como é importante que a gente demonstre, que a gente fale ao Senhor que Ele já sabe o que você vai dizer, Ele sabe aquilo que você precisa, Ele conhece você mais do que você se conhece. Mas Ele quer que você fale, Ele quer que você expresse, Ele quer que na sua fala você também se comprometa para que você depois reconheça. Conheço muitas pessoas que têm vivido livramentos na sua vida gigantescos. gigantescos. Gigantescos livramentos. E muitas vezes não reconhecem que Deus agiu ali na vida delas. Até oraram a Deus. Até buscaram o Senhor. Quando receberam, imaginam, foi sorte. Ah, foi tudo isso aqui que aconteceu. Ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Chegou disso aqui. Não, meu irmão e minha irmã, o Senhor age na história e o Senhor também age em nossa vida de forma direta. Quem não tem fé, não reconhece Deus e nem suas atividades e ações em nossas vidas. Prefere confiar na sorte. Prefere dizer que os livramentos que houve em sua vida foram sorte. Por isso é importante que nós nos esforcemos para ir ao encontro do Senhor. Lute para que o Senhor te veja de uma maneira especial. Lute para que Ele te aprove. Lute para que Ele te reconheça. Faça da sua parte, meu irmão e minha irmã, com muita fé diante do Senhor e você vai receber a graça, o perdão, a cura, aquela graça que você precisa para si ou para outra pessoa. Não confiemos em nossas forças nunca, mas usemos das nossas energias, da nossa criatividade, da nossa força, a exemplo daqueles quatro homens que levaram aquele paralítico, doente, triste, à frente do Senhor. O Senhor tem a misericórdia de nossas almas. O Senhor tem a misericórdia das nossas vidas. Escreva aí, meu querido, minha querida, curai-me, Senhor, por vosso amor. Curai-me, Senhor, por vosso amor. Curai-me, Senhor, por vosso amor. Isso mesmo. Expresse isso. Escreva aí no chat, escreva nos comentários. Curai-me, Senhor, por vosso amor, porque vós sois bom. nós é que somos maus. Peça ao Senhor a graça que você tanto precisa. Aquela cura física do paralítico, ela é a representação terrena, terrestre, carnal, física, do que Deus, com a sua palavra, pode fazer na sua vida, na minha vida, sempre que nós o buscamos com fé, sempre que nós lutamos para alcançar algo, com fé, com confiança, com esperança. que o Senhor seja a sua força e a sua proteção, seja o seu livramento, e que cada vez mais você seja digno das suas promessas, do seu amor e das bênçãos que Ele tem reservadas para você e todos os seus. Que a graça de Deus te acompanhe hoje e sempre, meu irmão, minha irmã. Amém. E vamos rezar a oração dos filhos amados de Deus com muita fé, amor e devoção. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. que não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria que ela concebeu do Espírito Santo. Eis a que a serva do Senhor faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus e Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa, desça sobre você e todos os seus a alegria, a paz, a saúde, saúde, o livramento e as bênçãos do Senhor, a bênção de Deus misericordioso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Irmão, dê o seu like aí, inscreva-se, aperte o sininho também, encaminhe para outras pessoas esse vídeo de oração para que nós ampliemos assim cada vez mais nosso trabalho de evangelização. Desde já, muito obrigado. Fique com Deus. Amém. 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 Obrigado.